Olá pessoal, estamos aqui para começar mais um vídeo para o canal da Micaela e Bacchi! E hoje, mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho! Isso mesmo pessoal, e hoje a gente vai gravar um vídeo muito, mas muito legal para vocês! Inédito, acho que ninguém fez na vida esse vídeo! Será? Eu acho que não! Eu atirei do ciclo! Não, vamos fazer comendo tudo quadrado o dia inteiro! Não é quadrado não, pai! Não é redondo! É redondo? Tudo é redondo hoje, gente! A gente vai agora almoçar, a gente vai pedir coisa redonda para comer! Ô, Zé, sabe o que eu pensei? O que você pensou? Comer donut! Donut? Mas aí tem que ser o café da tarde, né? É, o donut tem que ser o café da tarde! Ah, primeiro vamos comer uma coisa horrível! Eu não gosto nada disso! Só é o cara que gosta! Não gosta não! Não gosta não? Você não gosta de lanche? Nada! Eu vou ser feliz! Então, você não vai ficar feliz? Vai ter que ser sem a batata! A batata vai ter que comer só amanhã, hein? A batata só o papai que vai comer! Vixe, Maria! O que eu faço? Eu vou ter que comer tudo sozinho, fazer esse sacrifício! Ah, você não vai comer só redondo também, não? Não! O que? Só eu e o Kari? Só você e o Kari! Olha! É, tá bom! Mas então, pessoal, a gente vai lá agora almoçar, a gente vai pedir lanche, né? Que o hambúrguer é redondo! Igual a cabeça da mamãe, olha lá! Redonda! Gente, cara, gente, vocês acham que tem cabeça redonda? Não! 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 Você falou! Deixa no comentário aí se vocês acham que a mamãe tem a cabeça redonda ou não! Você! Vamos que eu tô com fome! Vamos, gente! Vamos comer? Vamos, Jornalif... Vamos! Vamos! Gente, olha o look da Eucari! Que coisa mais linda do papai dela! Maravilhosa, gente! Nossa, que cachorro diferente! Não é cachorro! Não é? Não! O que que é? Nicórnio! Nicórnio? Nicórnio! E de chamarubi todo! Meu brigando de chamarubi! Ixi! Tá ralando ela no chão! Ela não anda no lugar desse jeito! Ela só não anda no lugar desse jeito! Será que... Ixi, olha lá! Tá com fome, Tadinho! Será que ela vai comer tudo redondo hoje também? Não! Não! Vai, Ixi! Ai, eu brinco! Eita! Quase você pôs pro chão, hein? Isso é o que isso... É Karatê? É! É Karatê isso aí? Não! Enquanto a comida redonda não vem, você vai brincando, né, Yu? É! Que negócio pegou! Que massa, hein? Que fita aqui dentro! Que que é esse aqui do mal, né? Deve ser! É do mal! Eu não encontrei! Eu vi a do gatinho! Como é que gatinho, gente? Aqui é o melecinho! Vim do bens! Ah, tá! Que bens! É pra ver se é pega, né? Olha, gente! A gente pediu aqui o lanche! Redondo, né, claro! Aí eu vou comer isso aqui com o lanche, tá, gente? Porque a batata hoje ela não vai poder comer! Só... Eu vou comer! Não, pode! Não pode! É tudo redondo hoje! É tudo redondo! A coquinha, que ela gosta de coca, né, gente? Toma cuidado no enralador! Então a gente vai comer, né? Meu lanche também é redondo! Eu adoro o Big Mac! Olha só que lindo! Tamanho de lanche, hein? Que delícia! Tô morrendo de fome! Olha, e o cara querendo comer batata! Não pode! Mas quando for desafio de batata, tem que ser formato o quê? A batata é redonda, não é não? Não! Não é não? É redonda sim, eu quero comer! Não, senhora! Come seu lanchinho, vai! Que delícia! Eu quero comer minha batata! Papai tá de fome! Não pode comer batata! Gente, eu vou desligar a mão! Não come batata! Que brava! Meu Deus! Então tá, gente! Vamos almoçar agora, depois a gente volta! Mãe! Onde o meu pai não dá? Opa, a gente terminou de comer agora! E agora a gente vai levar o cara aí no parquinho pra brincar com o amiguinho dela ali, ó! Que chegou! Oi, Tati! Oi, Tati! Ele já acabou de comer! Ele já comeu também? Tchau! O que você comeu, Alho? Eu comei um burger com bacon! Redondo também, né? Sim! Ah, então tá ok! Vocês querem ir pro parquinho agora, então? Sim! Vamos lá! É! Vamos lá, Alho! Tchau! É isso aí, gente! Bora lá! Duas horas depois... Bom, pessoal, a gente tá no mercado agora, né? A gente vai comprar a nossa janta, que é tudo redondo! É! E eu já sei o que a gente vai fazer, hein? Eu também! O quê? O que era? Não sei! Que é pizza! É, tia mãe! É isso! Mamãe, a minha janta era donut! Não, o seu café é da tarde, é donut! Isso! Café é da tarde! Depois a gente vai lá ver se a gente acha o donut, né? É! Mas vamos procurar os ingredientes, então, pra fazer a pizza... Vamos! Tem que ser redondo, né? Tá bom? Vamos! Bora! Bom, pessoal, olha só aqui... O que a gente tá acabando de levar? É! Não é redondo! Não? Não valeu! Mas como não é de comer, né? Tá valendo, né, gente? Vamos colher os queijos pra pizza! Eu acho que eu vou comprar de mussarela mesmo e eu vou fazer uns redondos, assim, no queijo! Ah, você vai deixar ele redondo? Vou deixar ele redondo, vou fazer formas! Eu acho que fica mais legal, né? Pelo menos a gente compra um queijo que a gente gosta, né? Ué, por quê? Porque a pizza é redonda! A pizza é redonda mesmo! Isso, 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 isso! Olha, que tal uma mussarela, assim, ó? Aí faz uns redondinhos, né? Tá ótimo! E vai esse queijo... Será que vai ter a massa da pizza? Eu acho que tem! Tem sim, gente! Você vai querer presunto? O que você vai querer na sua pizza? Presunto, né? Presunto também? Mas de presunto e queijo dá ótimo! Tá! Vamos pegar o presunto, então, que eu vou pegar da mesma marca, né? Sadia! Você não lembra mais nem que marca pegou? Eu não lembro mesmo! O que é, gente? Ih, eu quero dormir, gente! Vou pegar o pedigão mesmo, tá, gente? Tudo diferente! Então, ó! Agora vamos pegar o... A massa! A massa! Ó, bora lá, gente! Ó, vê se... Olha lá! Oi, aqui tem! Amã! Pega aí pra ela! Olha o seu lanchinho! Ainda bem, é redondo! É redondo, gente! Olha lá! O fundo é redondo! O fundo é redondo tá valendo, né? Será que pode? Pode! 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 Amã! Pode! Pode, eu disse! Bom, gente! Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Eu achei a pizza pequena! Na verdade, eu achei a pizza pequena! Por que você tava com a mamãe? Não tô com nada, gente! Não tô com nada, gente! Olha, eu tava muito confuso de achar esse negócio aqui, ó! Quem falou que ia achar aqui, gente? Olha esse daqui que eu tava procurando, sabe por quê? Por quê? Porque cada um pode fazer do sabor que gosta e o tamanho que dá pra comer, né? Porque eles grandes! É verdade! Vamos lá, então? Vamos! Vamos! Eu boto o shopping! Na verdade, eu disse shopping, não mercado! Bom, galerinha, a gente já fez a compra da nossa janta, que é pizza! E agora a gente vai tomar o café da tarde e a Yuiu quer comer donuts, né filha? É, donuts! A gente tá indo num lugar onde vende donuts e vamos ver... Chocolate! É, a Yuiu quer de chocolate! Vamos ver qual que a gente vai escolher lá! Chegando lá, a gente vai estar mostrando pra vocês, tá bom? Tá! E a Yuiu chegamos aqui no donut, assim, o que que foi? Que delícia! Tudo redondo, hein? Tudo redondo, hein? Você vai comer tudo isso? Boa tarde! Olha só que coisa mais linda, gente! Você que escolheu! Você que escolheu? Você que escolheu! Qual será que é o da Ikari? Não, qual será, gente? Qual será que é o da Ikari? Esse daqui! Ai, que delícia, hein! Olha, a mamãe pediu esse aqui que era mesmo? Pra ferreiro? Não, o senhor é o ferreiro! Ferreiro é meu! Esse é o Vumaltini, né? É o Vumaltini e as 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 asas! Esse aqui tem dente? Tem, gente! Olha, a Yuiu já vai comer, já! Nem esperou a nós! Nem esperou a gente! Olha só, Yuiu! Que delícia! Vamos tomar o nosso cafezinho da tarde, apesar de não ser café! É reprindo! Mas o lanchinho, né? Vamos experimentar, chegou! Hum! Que delícia! Vai experimentar? Agora o papai vai experimentar, quer ver, ó! Hum! Hum! Bom mesmo! Eu não sei se é de escolagem! Hum! Hum! Que delícia, hein, gente! Vamos aproveitar o café da tarde! Terminar de comer o donuts, né, filha? O que é que agora vocês estão aprontando? A gente vai fazer a pizza, a nossa janta! Mas vocês viram receita? Não, nem precisa, né, filha? Sim ou não? Não! Não precisa de receita! Na verdade, eu vou ser de tia, Henrique! É, ó! Olha, gente, eu tô olhando pra cá, ó! A mamãe vai cortar as coisinhas aqui e você vai montar a pizza, tá bom? Na nossa janta, tá bom? O que é isso aí? Eu queria mostrar essa coisa aqui! O que é isso? Eu cheguei outro dia molho de tomate! Isso! O molho de tomate! Deixa aqui! Ah! Deixa aí, então, filha! A mamãe vai cortar o tomate! Quem que vai querer tomate? Eu! Ó, o dedinho! Pode comer uma tampinha! É redondo, ó! A cor de redondo, hein, gente? Aí, ó, pronto! Ainda bem, hein? Senão ia dar errado! Já ia dar errado, ó! Vou cortar os tomates redondinhos! Pai, ficou pronto a nossa pizza! Olha só que maravilha! O que que foi? Se eu... O que? Se eu pudesse... É... Gente, tá bom! Pai, fala... Experimenta! Se eu pudesse... Por que você tá chorando? Se eu pudesse... Ficou duro! Vem aqui, gente! Yuyu! Vem aí! Você nunca tem que pegar aqui! Pega! Eu vou ajudar Yuyu comigo! Como de eu pego essa coisa? Vou aumentar o brancinho aqui, filha! Para de mentir! Vem aqui! Faz de enganar o povo! Por que não ficou bom, não? Ó, pai, você vai assustar a menina de novo! Ficou bom! Ficou bom, né, pai? Tá parecendo um cookie! Foi aprovado! Nem é aquele filtro do... Olha só! Que maravilha! Tá bonito, né? A Yuyu me ajudou! Só que eu não sei o que aconteceu aqui... Ficou meio um pouquinho duro mesmo, sabe? Um pouquinho, né? Esse aqui, ó... Experimenta! Deixa eu experimentar! Esse aqui não é fumaça de pizza, não! Mas o sabor tá gostoso, gente! Não, não, não! A massa que tá muito, só! E a Yuyu também fala assim, ó... Pizza! Pizza! Ó, mas ficou gostoso, hein? Me dá, me dá! Ficou bom, sim, olha lá! Mais tarde... Então, pessoal, foi essa coisa de tudo redondo! Eu vou saber que eles gostaram! Qual será que eles gostaram mais? Qual foi a comida? Esse aqui... Donuts! Mas esse foi o nosso dia de comida redonda, comendo coisa redonda, né Yuyu? Que a gente comeu lanche, os donuts, café da tarde e a gente fez a pizza! É, nem aguentei! Nem aguentou, comeu tudo, né? É, o criança só comeu um pouquinho! Só um pouquinho! Desde que eu não vejo como você comeu um pouquinho! Aham! Comeu tudo! Graças a Deus! Mas agora, né Yuyu? Chegou a hora dos... Marutaro! Yey! Vamos lá! Hoje é um comentário do Rafael Gomes! Ó, ele falou assim... Yucária, amamos os seus vídeos! Minha sobrinha ama muito você! Manda um beijo pra ela, Eloísa! Manda um beijo pra Eloísa! Beijo, Luísa! Eloísa! Não, Eloísa! Eloísa! Isso, a senhora já tem que ter! Fala, Elo! Beijo, Elo! Beijo! Muito obrigada pelo comentário, viu? Uhum! E o próximo é da Manuela Vitória! Oi, Eyu! Me manda um beijo, por favor! Meu sonho é ganhar um beijo seu! Beijos, família linda! Beijo, Manuela! Beijo! Muito obrigada, viu, pelo comentário! E o último comentário é da... Juliana Beck! Ela mandou muito coração e um beijo de coração! Você viu que fofinha! A Yuu adora, gente, esses emoji que vocês falam! Quem é ela mesmo? O nome dela é Juliana! Juliana! Julinha! 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 Ela falou assim, lindo nome! Amo vocês demais! Sua mãe tá linda! Seu pai engraçado e inteligente! Você, Yuu, uma fofura! Deus abençoe! Te amo! Beijo, Julinha! Obrigada, Julinha! Opa, hein, Julinha! Muito obrigado, viu? Adorei, viu? Então, pessoal, o vídeo foi esse! Espero que todo mundo tenha gostado! Deixa muito like! Se inscreva no canal! E ativa o sininho, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!